Ai ai gente, e como vocês estão? Vocês estão bem, porque eu estou ótima. Falar pra vocês, gente, eu tô com tanta dor no meu corpo, mas tanta dor no meu corpo, quase que eu não tô conseguindo nem andar. Fui subir uma escada hoje lá no meu serviço, não tava dando conta de subir a escada. Porque como vocês viram no meu outro vídeo, peraí, como vocês viram no meu outro vídeo, gente, eu tava limpando a caixa d'água, né? Por sinal, ficou bem limpa, né gente? E aí, não tem onde apoiar, então eu fiquei assim ó, quase que dentro da caixa d'água, que também não tinha como chegar no outro lado da caixa d'água, porque a telha tá aqui e a caixa tá aqui ó, você não consegue alcançar lá, entendeu? Então, tô com isso aqui também dolorido bastante, tá bem dolorido, mas eu tinha que limpar a caixa d'água, porque desde que o Elin veio aqui, Elin é o pedreiro, e falou que tava muito sujo lá, que tava perigoso, uma bactéria, aí fiquei com medo e não tava nem conseguindo tomar mais água, né? Pensando assim, meu Deus, tá sujo, tá sujo, tá sujo, tem que limpar, tem que limpar. Fiquei até com bastante medo de subir ali, né gente? Mas eu consegui, né? Vocês assistiram no outro vídeo, né? E aí gente, eu queria falar pra vocês uma coisa, que as coisas na minha vida vão melhorar, graças a Deus. Queria responder aqui também uma coisa, que esses dias eu li sobre mim, né? Que daí teve uma de vocês que comentou assim, pra mim ó, 2020, tá se referindo a mim, 2020 foi meu aniversário, que não teve. 2021 foi a adoção, adoção e usou um termo chulo lá, adoção frustrada. 2022 da autoescola, que ninguém suporta mais. Então, mas deixa aqui eu falar uma coisa pra você. Essa é a minha vida, né? Eu escolhi ser uma pessoa assim, exposta na internet, uma pessoa que é uma digital influencer, e aí eu tenho uma vida muito básica, eu preciso de arrumar algum assunto pra eu colocar aqui nesse canal, entendeu? Então, pra poder que o canal continue, entendeu? Então, foi o jeito que eu encontrei pra eu poder conseguir ter um canal de vídeos no YouTube, porque senão a minha vida praticamente é da casa pro serviço, serviço pra casa, casa pro serviço, serviço pra casa. Gente, essa aqui é a minha vida. Tirando isso, foi o que eu mostrei aqui pra vocês da internet, né? Então, esse é o meu papel, gente. Entreter as pessoas com algum assunto, alguma coisa. certeza, esse é o que eu faço na internet mesmo, entendeu, gente? Teve uma de vocês também que me perguntou assim, se no Natal eu ia trabalhar. Até respondi isso antes, falando que não tinha certeza. E hoje eu tive certeza, porque eu olhei lá, eu estou na escala. Vou trabalhar sim. É, deixa eu ver. É, vou trabalhar sim. É, vou trabalhar sim. Quase que eu tava pensando assim, será que eu vi direito? Mas não, eu vi direito sim, vou trabalhar sim. Tá bom? Mas eu queria falar pra vocês aqui nesse vídeo, gente, de outra coisa. Eu, apesar de já ter feito muitas dívidas na minha vida, isso me incomoda muito. Já teve tempo que me incomodou, assim, muito, muito mais. Continua me incomodando um pouco ainda. E eu não tenho paz, eu não tenho sossego atualmente por conta disso. E eu vou explicar pra vocês por quê. Eu sempre fui uma pessoa, eu não tinha nome sujo. Eu lidava bem com as minhas contas, com as minhas dívidas, antes de tudo isso, antes de eu ter canal de vídeos no YouTube, antes de eu ter essas coisas. Eu até me controlava melhor do que quando eu comecei a ter canal de vídeos do YouTube. Viu, gente? Logo, por uma série de fatores, eu decidi financiar uma casa, porque tinha acabado de acontecer muitos problemas na minha vida, e eu não queria passar uma vida inteira com aqueles problemas, né? Inclusive, eu tinha acabado de mudar pra uma casa, a pessoa me pediu a casa, gente. Eu tinha morado quatro anos numa casa, numa casinha de fundo, o aluguel era até barato na época. Na época, o aluguel era R$200, gente. Era muito barato pra mim, apesar de ser de fundo, a nossa energia era compartilhada, entendeu? E aí eu tinha que pagar a minha parte. E aí, quando eu atrasei um mês, já veio e me pediu a casa uma pessoa que, além de eu morar de fundo, né? Que eu fiquei lá quatro anos tentando pagar o meu aluguel certinho, quando eu atrasei um mês, me pediu a casa. Aí, achei aquilo o cúmulo do absurdo, né? Uma casinha tão simples daquele jeito, né? E saber da minha índole, que eu já tinha ficado lá quatro anos, só porque eu atrasei um mês, atrasei um mês, né? Atrasei um mês, me pediu a casa. Aí, gente, chorei um pouco, etc e tal, porque foi bem difícil. Aí, arrumei uma outra casa pra mim, depois desses quatro anos. Eu pensei que eu ia morar lá por um bom tempo, mas depois desses quatro anos e por que isso aconteceu, aí eu fui e arrumei uma outra casa pra eu morar. Assinei o contrato, assinei tudo com a outra pessoa, com a outra dona da outra casa. E, pra minha surpresa, menos de um mês depois, mesmo com o contrato assinado, ela me pediu a casa. Porque falou assim que tava voltando com o marido dela. O que que é? Porque ela separou do marido e aí tava voltando com o marido dela e queria a casa, porque o marido dela tinha um ponto lá na frente, lá de onde eles moravam. Gente, eu tinha acabado de mudar de uma casa onde eu morava quatro anos, porque eu tinha atrasado um mês, ela tinha me pedido a casa, então eu decidi, enfim, sair de lá. Arrumei essa outra casa, já tinha me mudado pra lá, pra eu ficar mais firme, eu já tinha até assinado um contrato e depois de menos de um mês, me pediram a casa. Entendeu, gente? E aí foi um vucu-vucu, assim, foi uma confusão pra eu poder conseguir arrumar um outro lugar, pra eu ir morar, né? E eu tinha acabado de me mudar. Imagina a situação dos meus móveis. Alguns móveis que eu tenho aqui hoje resistem até hoje, né, gente? Depois disso tudo ter acontecido comigo, né? E aí, então, eu decidi financiar uma casa pra mim, né? Como vocês me acompanham, vocês já sabem, né, gente? Que eu financiei aqui essa casa. Fui no banco e tinha um banner, assim, né? Falando que ia sair casa aqui nesse lugar, né? E que ia ser tudo novo, um bairro novo, esgoto novo, tudo novo, né? Era na planta, as casas eram na planta, né? Isso era em 2015, então foi aí que eu me mexi pra eu poder entrar nesse financiamento, porque eu não queria mais passar por tudo que eu estava passando. Logo depois disso, eu encontrei uma casa muito boa pra eu morar, que só tinha problemas com os bichinhos, gente. Eu não gosto nem de falar o nome deles pra não atrair, entendeu? Inclusive, eu acho que eu vi a carcaça de um ali no dia que eu... Ontem, quando eu subi ali pra arrumar a caixa d'água. Eu acho que era a carcaça de um, que daí fez pressão, assim, em cima dele e ele morreu. Eu não sei. Suponho que seja. Eu vejo de longe, gente. E aí, mas era uma casa muito boa, gente. Eu pagava, acho que, 600 reais de aluguel e com desconto caía pra 550. Parecia uma casa de festa. Era muito bom morar lá. Mas eu já tinha entrado, já tinha conseguido o meu financiamento, né? Que daí eu fui atrás e aí podia... O subsídio do governo lá era de 15 mil. 15 mil, né? É. E aí, eu tinha, acho que, seis anos. Não. Eu tinha quatro anos no meu trabalho e aí o subsídio do governo era de 15 mil. Como eu tinha quatro anos no meu serviço de carteira assinada, então eu ainda peguei 11 mil do subsídio do governo, tá? Pra eu poder conseguir financiar essa casa e dar uma entrada porque pra mim eles pediram entrada porque mesmo eu sendo nova eu era muito mais do que isso. Eu tinha 25 anos, entendeu? Então aí, gente, consegui o subsídio e aí tive que dar uma entrada de 9 mil onde tirou todo o meu FGTS que tinha lá desse tempo meu de serviço que eu tava lá no meu serviço. Então, dei mais esses 9 mil aí de entrada, tinha 7 mil de FGTS e aí ele parcelou algumas coisas lá pra mim até dar esses 9 mil e aí eu fui pagando, viu? E aí depois demorou dois anos pra eles me entregarem aqui essa casa que praticamente não tem nada de como eles me entregou porque eu já mudei aqui tudo e era uma casa muito engraçada, só tinha teto, não tinha mais nada. Como a própria música já diz, viu, gente? Eu fiquei depois disso mais dois anos pagando as taxas de amortização que se você não sabe todo mundo é obrigado a pagar essas taxas, viu, gente? Todo mundo, todo mundo. se você vai entrar num processo assim, você vai pagar essas taxas de amortização, entendeu? Então eu fiquei dois anos pagando essas taxas e aí depois de dois anos em 2017 eles me entregaram aqui essa casa e aí eu vou falar pra vocês, gente, eu já não suportava mais morar de aluguel, eu não me sentia em paz na casa mais por estar com esses bastante problemas assim com esses bichos com escorpião, tá? Vou falar aqui logo, escorpião e aí depois de eu ter morado quatro anos numa casa, ter me pedido a casa depois de... porque eu atrasei um mês do aluguel, mudei pra outra casa, em menos de um mês me pediram a casa, tive que sair, aí eu comecei a não me sentir mais bem nessas propriedades dessas pessoas, comecei, parecia, eu estava em casa e parecia que eu não estava mais em casa, entendeu? Antes de eu mudar aqui pra essa casa, depois que eu consegui financiar a casa, né gente? Tive muitos dias, muitas noites de insônia onde eu não consegui dormir. Por quê? Assim que eu consegui e eu assinei o contrato de 30 anos, pensei, meu Deus, agora eu tenho um contrato de 30 anos pra eu pagar e aí eu, que até esse momento controlava minhas dívidas muito bem, comecei a me dar um pânico, né? Comecei um pânico porque fiquei assim em pânico mesmo durante várias noites eu não conseguia nem dormir porque como assim eu assinei uma dívida de 30 anos? Uma dívida de 30 anos, meu Deus, eu não queria saber de casa, pra mim, até hoje, isso na minha cabeça é só a dívida que eu tenho de 30 anos, viu gente? Isso me afetou muito como me afeta até hoje, tá? E é sobre isso que eu queria aqui falar pra vocês que daí eu fiquei muitas noites sem dormir, com medo, porque vocês estão vendo a minha solidão, sempre foi assim, eu sempre fui uma pessoa sozinha, se eu passei pra vocês qualquer outro tipo de imagem, é uma imagem que eu era uma pessoa de família, isso não existe na minha vida, isso nunca existiu na minha vida, entendeu? Se alguém tem essa interpretação de mim, é uma interpretação equivocada, errada, não é como eu sou, entendeu? Sempre fui uma pessoa sozinha, vocês podem tirar como base que eu fui colocada pra fora de casa e eu tinha 18 anos, tá? Então, só a partir desse fato, você já consegue decifrar toda a minha vida, sabe que eu não tive nenhum tipo de apoio de ninguém, entendeu? Então, só por esse motivo, você já vê as minhas preocupações, né? E aí, por isso, por esse motivo também de eu não ter um local que fosse meu, então, eu tenho que dar muito valor nisso aqui, entendeu? Porque eu sei que se alguma coisa acontecer, eu não tenho aonde morar, entendeu? Vocês aí, vocês podem ter qualquer opinião formada sobre mim, porque vocês acham de mim o que vocês quiserem, o que importa é o que eu sei, o que eu sou, entendeu? Então, eu sei que eu não tenho uma casa pra eu morar, entendeu? Desde que eu fui colocada pra fora de casa, então, é isso que eu sei da minha vida, que eu tenho que dar valor nisso aqui, que eu tenho que lutar por isso aqui até o fim, porque é a casa que eu tenho, é o lugar de onde ninguém mais vai vir me tirar, me colocar pra fora daqui, porque tá com vergonha de mim, ou por causa disso, ou por causa daquilo outro. Entendeu? Então, gente, eu queria falar pra vocês uma coisa, eu tava acabando de ler um comentário aqui também, de uma pessoa falando que o importante é ter casa. Sim, o importante é ter casa, e como eu já falei pra você, ainda mais no meu caso, eu não posso perder aqui essa casa, só que não é só assim, o importante é ter casa, não é só assim, você tem uma dívida com o banco, que praticamente o banco financiou um dinheiro pra você pagar alguma coisa, que no caso, é esta casa, e aí depois que você pagar isso, aí sim, aí você pode falar que é seu, no momento, é do banco, a casa ainda não é sua, tá? Inclusive também, eu vi vários comentários assim, de pessoas, né, até algumas falando em outras redes sociais, que lá no leilão, tá cheio lá de história, de gente que achava que a casa era dela, que depois que muda, né, pensa que seus problemas acabou, que então você pode fazer o que você quiser, você não vai ali pagar a sua prestação, você vai fazer o que você bem entende, e não é assim, tanto não é assim, né, que as casas foram pra leilões, né gente, eu já passei por muitos perrengues na minha vida, como vocês sabem aí, que eu não escondo isso de ninguém, as pessoas podem falar o que quiser de mim, mas nunca falar que eu tô escondendo alguma coisa, que eu menti sobre alguma coisa, porque o que eu mais clique nessa internet é verdadeira, então vocês sabem da minha situação, está aí explícita aí pra quem quiser ver, entendeu gente, então vocês sabem da minha situação, tem vizinhos aqui, que deixa, acumular até cinco parcelas de casa financiada, dessas que eu tô falando pra vocês, e não aconteceu nada com eles, já o meu caso não foi bem assim, eu lembro que eu tava com quatro parcelas atrasadas, não é recente não, logo assim que eu mudei pra cá, que eu precisei de pegar o meu dinheiro pra fazer um monte de coisa, como vocês viram aí, como já me deu problema novamente, e que aí, que quando eu fui lá pagar, não pagava nem pelo site, mais que no site, as parcelas ficam lá só até três meses, viu, depois eles já vão liquidar, viu gente, já vai tomar o seu imóvel, viu, que daí eu cheguei lá, né, falei assim, moço, não tô conseguindo mais imprimir as minhas parcelas, e ele falou assim, é porque já foi, já foi pro abate já, eles já estavam mandando a minha casa pro abate, né, pra quitação, né gente, que daí, liquidação, ele usou bem essa palavra, liquidação, ou seja, já iriam ali tomar a minha casa, porque eu já tava com quatro parcelas atrasadas, e isso acontece assim mesmo, viu gente, é assim mesmo, eles tomam mesmo a sua casa, viu gente, o meu contrato, ele, o meu contrato, ele, não é congestionou que fala, tem uma outra palavra que fala, entendeu gente, e aí, não é de prestações decrescentes, não, o meu contrato, é de uma parcela inicial, até o final, mas eu acho que é, congestionou mesmo o nome, né, é um nome assim, tá, que daí é o mesmo valor do começo ao final, e aí gente, eu tava vendo um vídeo esses dias, né, de um vídeo, de uma pessoa que deu um lance numa casa, deu um lance, um leilão de uma casa, dessas que a caixa, depois que a pessoa acha que é dela, não quer mais saber te pagar nada, fica, Deus dará, vai pagar o dia que você quiser, e não é bem assim que funciona, tá, tá, aí eu tava vendo um vídeo, de uma pessoa, né, dando um leilão lá, apareceu, desse jeito o vídeo pra mim, deu lá, entrou no leilão, comprou uma casa da caixa lá, por 15 mil reais, no leilão da caixa, né gente, e pronto, comprou a casa, sendo que pra mim, foi 9 mil só de entrada, aqui, viu gente, essa casa aqui vai sair um absurdo, pra mim, tá, vai sair mais de 100 mil reais, essa casa aqui, com juros, com tudo, tem outros jeitos de você ir diminuindo, que eu já vi também, viu, tá gente, depois que eu falo aqui alguma coisa, é porque eu já fiz um monte de coisa, tá, antes de eu vir aqui falar pra vocês, e aí eu vi esse vídeo, e me chamou bastante atenção, né gente, puxa vida, um sufoco danado, né, pra você pagar as prestações da sua casa, e aí uma pessoa entra lá no leilão, e comprou a casa lá por 15 mil, pela internet, e ok, vixe, né gente, que isso, né, aí começou a aparecer outros vídeos assim também, né, pra mim, né, e aí eu fui ver lá as histórias desses leilões da caixa, né, e tinha lá a história de uma pessoa contando, que um amigo dele comprou uma casa em leilão da caixa, né, e que nunca mais faz isso, porque foi muita tristeza, as pessoas, os inquilinos ainda moravam lá, né, essas pessoas que estavam pagando a casa pra caixa, ainda moravam lá, e não tinham pra onde ir, tinha até criança, e foi todo um pesadelo, pra eles conseguirem desocupar essa casa, que esta pessoa comprou num desses leilões pela caixa, então, viu gente, e não tá tudo bem não, viu, como eu falei aí pra vocês no comentário, não é só assim, depois que você conseguiu financiar a sua casa, oba, oba, beleza, agora você faz o que você quiser dar a vida, não é assim não, viu, é uma responsabilidade, é essa responsabilidade que eu tô falando pra vocês, que me deixa até noites e noites sem dormir, entendeu? Ah, mas vai ser sua, sim, lá no final, gente, lá no final, depois de 30 anos, que é o processo do meu financiamento, né, o tempo do meu financiamento, lá no final é minha, agora não, agora eu tenho uma dívida com a caixa, que é um inferno, e agora eu vou falar pra vocês, gente, vocês aí, que viu a minha situação durante esse ano, vou contar aqui pra vocês mais uma coisa, além de eu estar com todos esses problemas que eu tive com autoescola, de não passar, de não tá aprendendo, né, também estava com um problema com a caixa, gente, não tava conseguindo pagar as minhas parcelas em dia, tipo, aí eu ia lá e pagava do mês passado, né, não deixava acumular não, mas pagava do mês passado, gente, e passou 5, 10 dias, eles já começam a te ligar, 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 por que que você não pagou ainda, não sei o que, não sei o que, e é a terceirização da caixa, viu, é o povo lá que faz cobrança pra caixa, que fica te ligando ali um tempão, um tempão, um tempão, um tempão, gente, eu contei, teve um dia que eles me ligaram mais de 20 vezes no dia, tá, me ligaram mais de 20 vezes no dia, aí, gente, o tanto de problemas que eu tive esse ano, meu celular tocando o dia inteiro, gente, com o povo da caixa me ligando, pra me cobrar, e sendo que esse ano eu dei o máximo de mim, esse ano, gente, eu passei dos meus próprios limites, pra tentar honrar minhas coisas, pagar minhas coisas, pra vocês, e eu nessa dificuldade toda na autoescola, gente, vou falar pra vocês que eu não sabia nada de moto, né, e eu nas minhas aulas, meu telefone tocando, era a caixa me ligando, pra me cobrar, sendo que eu tinha acabado de pagar uma, e a outra já tinha vencido, era pra me cobrar a outra, gente do céu, meu Deus do céu, no final, sabe o que que eu fiz? Um dia atendi a ligação e falei assim, moça do céu, o que que é isso? Pelo amor de Deus, eu tô em aula, pelo amor de Deus, me dá sossego um pouco, vocês não podem ficar fazendo isso comigo não, vocês me deixam totalmente sem estrutura, pelo amor de Deus, eu sei que eu devo vocês, que eu vou pagar, pelo amor de Deus, não sei o que lá, gente, isso aqui daqui é pra vocês verem, como que a minha vida ficou durante esse ano de 2022, ah, problema seu, por que que você não pagou? Claro, gente, aconteceu mais um monte de coisa na minha vida esse ano, tá? A vida da gente não é perfeita, a vida de ninguém é perfeita, todo mundo, desde que esteja vivo, vai acontecer um monte de coisa com você, entendeu? Então, você tá sujeito a um monte de coisa, mesmo eu sendo certinha, não consegui me manter mais certinha assim, desde que eu tenho canal de vídeos do YouTube, que foi quando também saiu o meu financiamento, muito menos esse ano, que eu tive muitos gastos, que não estavam previstos pra mim, no final, sabe o que que eu tive que fazer ainda? Ah, e eu já fui atrás também, viu, gente, já fui ver se tava normal mesmo, porque a caixa terceirizou, aí é uma empresa de cobrança, que fica ligando pra gente o dia inteiro, cobrando o financiamento, o dia inteiro, mais de 20 ligações, gente, já pesquisei isso também, viu, gente, tá dentro da lei, viu, depois de 5, 7 dias, a empresa pode até sujar o seu nome, tá, mesmo sendo a caixa, que é o que, como acontece comigo, viu, gente, e aí vou falar pra vocês outra coisa também, que daí, peraí, fugiu aqui da minha cabeça, que eles têm, eles têm direito, eles têm direito, viu, gente, tá dentro da lei isso, e aí, gente, falar pra vocês aqui uma outra coisa, que eu, é que fez barulho ali, peraí, nas aulas, eu tive que até desligar o meu celular, viu, gente, colocar no silencioso, colocar no mudo, pra ver, gente, se eu conseguia focar ali na aula, e quem me acompanha, já sabe, né, as dificuldades que eu estava tendo, então, além de todas as dificuldades que eu estava tendo, meu telefone não parava de tocar com a caixa me cobrando, gente, uma coisa de louco, de louco, de louco, de louco, de louco, de louco, gente, a gente precisa de paz, ainda mais eu, que estou num ano tão difícil, assim, como eu estou tendo durante esse 2022, certo, gente, então, não é assim, que eu tenho uma casa, é financiada, e está tudo bem, como um de vocês comentou num outro comentário meu, não é assim, tá bom, gente, aí, o que acontece comigo atualmente também, é, que eu fico assim pensando, puxa vida, uma dívida de 30 anos, e se eu ficar doente, e se eu não conseguir pagar, como é que vai ser, como é, como é, como que eu vou fazer, né, e aí, às vezes, eu quero fazer um monte de coisa, e, de repente, quando eu estou vendo, está batendo aqui em mim, esse financiamento meu, de 30 anos, viu, gente, porque 30 anos, são 30 anos, não é 30 dias, viu, gente, aí, muitos de vocês, vão falar muitas coisas para mim, e aí, eu queria que vocês, se conscientizassem um pouco, que a dificuldade, para quem é sozinha na vida, como eu falei aqui para vocês, ela vai muito mais além, do que difícil, viu, gente, então, já não está nem patamar de difícil, é num patamar de mais difícil ainda, porque você não tem apoio, você não tem nada, como é o meu caso, então, é eu e eu, entendeu, e aí, e se acontece alguma coisa comigo, gente, como que eu faço, e aí, como que fica, já dei 9 mil de entrada, já paguei 57 parcelas, viu, gente, já paguei 57 parcelas, aqui, dessa casa, de 360, tá, ainda falta, acho que 312, mais ou menos, que eu estava olhando ali, viu, então, muitas questões, aparecem depois, que você está num financiamento assim, desse jeito, e aí, depois disso tudo, você não pode perder a casa, tá doido, como é que você vai perder a casa, você vai morar onde depois, criatura de Deus, então, entra aí, gente, a minha conscientização, viu, é que muitos de vocês aí, até me acham irresponsável, criança, não sei o que lá, não sei o que lá, gente de mim, vocês acham que vocês quiserem, o importante, é o que eu sou, o importante, é o que eu faço com a minha vida, entendeu, gente, uma coisa eu sei, que eu tenho que me poupar mais, né, e às vezes, falar em determinados tipos de assunto, menos, viu, gente, mas, tentar, como eu queria, gente, pagar duas parcelas assim, ó, pra ficar de boa, mas eu sou uma pessoa assalariada, viu, gente, olha, e depois disso tudo, hoje, minha patroa acertou comigo, eu consegui acertar direitinho com ela, sem ficar devendo, além disso tudo que aconteceu comigo, eu ainda tava devendo mil reais pra ela, porque vocês viram que eu me descontrolei, e mil reais é praticamente o meu salário, ou seja, então eu comecei, cada mês desse ano, já devendo mil reais, e foi aonde virou essa bola de neve, assim, do meu ano, que eu passei por essas dificuldades aí, todas, entendeu, gente, agora, eu consigo ter mais visões, das coisas, né, gente, até tentei um dia, pagar um pouquinho lá, adiantar, né, amortizar um pouco lá, pra ir diminuindo ali as parcelas, né, gente, só que eu tava com parcela vencida, e se você tiver com parcela vencida, você não vai conseguir amortizar as prestações, já tentei isso também, ou seja, já tentei muitas coisas, no que se refere, a habitação, no que se refere, a financiamento, viu, gente, passa muitas coisas, pela minha cabeça, e se eu ficar doente, como que eu vou fazer, como que eu vou pagar, o meu financiamento, essas dúvidas, ficam muito assim, fervendo na sua cabeça, é muito difícil, você lidar com isso, viu, gente, coloquei uma coisa, na minha cabeça também, que no momento, eu preciso, de dar um jeito, de dar uma diminuída, nesse meu financiamento, antes de eu querer fazer, qualquer outra coisa, na minha vida, porque o mais importante, pra mim, gente, é o meu financiamento, é eu ter um teto, é eu ter aonde morar, entendeu, e aí, teve um de vocês, que falou pra mim, que, ah, tendo onde morar, tá bom, ok, mas não é só assim, dentro disso, desse ter onde morar, num financiamento, o buraco é mais embaixo, sim, no final, a casa vai ser sua, só que no momento, não, no momento, a casa é da caixa, a casa é do banco, o banco te liberou um dinheiro, você financiou a sua casa, mas a casa não é sua, tá bom, então, que isso fique bem claro, aí, pra vocês, eu acho, gente, que as pessoas sonham tanto com isso, que é muito assim, ter um lugar assim, conseguir, né, que pra algumas pessoas, é realmente muito difícil, que pensa que, isso é o ápice, que é só ter uma casa, e tá tudo bem, e aí, não é isso, viu, gente, eu não fiz nem tudo, que eu tenho pra fazer aqui nessa casa, hum, olha, outra coisa que eu queria aproveitar, e já falar aqui nesse vídeo, pra você, se você tem um sonho, de morar numa casa X, numa casa com um tal, tais cômodos, né, planeje muito bem na sua cabeça, antes de você ir lá fazer o financiamento, porque depois, pra você conseguir fazer obra na sua casa, você pagando um financiamento, hum, hum, olha, pedreiro, tão caro pedreiro, os materiais, tá tão caro, principalmente depois da pandemia, que pra você ver, aqui não tem área, né, fiz o que fiz, tudo ali, né, cobri ali, pra ter onde lavar roupa, estender roupa, e tal, e tal, corredor, né, fui atrás ali, pra eu ver, quanto que ficaria, pra cobrir ali, a entradinha aqui, fica em mais de 10 mil reais, 10 mil reais, gente, se eu tivesse 10 mil reais, eu já ia lá, e já dava um pouco, nesse meu financiamento, porque esse é o meu problema maior, não é ter 10 mil reais, pra fazer uma área ali, não, gente, não, primeiro, focar em pagar o seu financiamento, né, gente, e aí, eu tô falando isso aqui pra vocês, é porque, às vezes, as pessoas pensam, que tá tudo bem, que é só você, você financiou uma casa, né, e que, oba, oba, agora tá tudo certo, não, não é assim, viu, gente, você tem que ser conscientes a mais, isso vale pra mim, mesmo, viu, gente, porque, às vezes, eu tenho até vergonha, às vezes, eu recebo alguma ajuda de alguém, e o que eu fiz durante esse ano, foi ir lá e pagar prestações da minha casa, porque, se não fosse isso, eu também não tinha dinheiro, porque vocês viram a situação que eu passei aqui, durante esse ano, viu, gente, errar, a gente erra muito na vida, mas a gente é ser humano também, meu nome, hoje em dia, vive sujo, tá, eu vivo com o nome sujo na praça, porque a caixa vai lá e suja o meu nome, sempre depois que atrasa 5, 7 dias, e foi isso que eu olhei, né, que daí, eles estão no direito deles, desde que eu não acertei a prestação em dia, passou 5, 7 dias, eles já podem sujar o meu nome, só que eu ainda, por eu ser uma pessoa direita, eu ainda consigo comprar algumas coisas no crediário, como eu comprei aqui o meu guarda-roupa, viu, que eu tava com o nome sujo nesse dia, com a prestação da caixa, que estava atrasada, e eu ainda consegui comprar o meu guarda-roupa, com o meu nome sujo, consegui, gente, consegui, pra vocês verem o nome que eu tinha, né, gente, e que eu tenho esse nome até hoje, né, e aí, gente, é isso, ah, mas e daí, acabou o seu problema com o dono de casa, não, a caixa faz pior com você, a caixa fica o dia inteiro te ligando, e quando eu morava lá de aluguel, viu, gente, não tinha isso, eu honrava ali meu aluguel ali em cima, em cima do dia ali, se eu atrasasse um ou dois dias, né, que eu também tava recente lá, não tinha essa cobrança, não tinha essa encheção de saco, que é, porque eu também preciso de viver, gente, muitas pessoas me cobram, eu sair, eu ir pra lugar, eu ir pra festa, que não sei o que, que não sei o que, que jeito que vai, se eu não tô conseguindo nem o básico pra minha vida, se eu não tô conseguindo nem honrar o meu financiamento, entendeu? Mas enfim, gente, é isso, né, e aí eu queria falar isso tudo pra vocês, que hoje em dia, quando eu comecei, eu tinha 25 anos, né, que eu entrei nesse financiamento, agora eu já tenho 32, em abril eu faço 33, e aí, agora que eu tô vendo que isso pesa na vida da gente, isso é uma responsabilidade gigante na vida da gente, porque envolve muita coisa, e foi, quando eu tava fazendo o meu financiamento, venceu, e eu tive que fazer os papéis de novo, porque teve um ano ali pra eles aprovar, pra eles fazerem as coisas, né, do financiamento, foi a primeira vez também que eu vi que papel custa dinheiro, que eu tive que pagar um monte de papel também depois pra refazer novamente, entendeu, gente? Então, gente, queria falar pra vocês que é uma responsabilidade grande, viu, e não é só assim, ah, você tem uma casa, a casa é financiada, e eu tenho essa responsabilidade, queria estar podendo fazer muitas coisas na minha vida, não posso, e principalmente depois de tudo que aconteceu comigo, preciso de focar ainda mais nisso, porque muito mais do que esse financiamento, envolve toda a minha vida, envolve toda a minha história, envolve toda a minha trajetória, o tempo que eu tô nisso, o dinheiro que eu gastei já com isso, né, gente, porque o lance inicial saiu do meu FGTS, quantos anos eu não fiquei no mesmo serviço, lá no início, né, pra juntar esse valor de FGTS, pra dar de lance inicial da casa, né, então é muito tempo, depois ainda comprei a casa na planta, depois disso ainda demorou mais dois anos pra me entregarem, entendeu, gente? E aí é muito tempo pra você deixar perder uma casa assim, desse jeito, entendeu? Quando eu mudei pra cá também, não tinha nada, como eu já falei pra vocês, era uma casa muito engraçada, só tinha teto, não tinha mais nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, quando eles entregaram aqui, a gente ainda me entregaram uma casa no alto, isso não existe, porque aqui ainda era um morro, viu, gente? Processamos a construtora, perdemos, já fiz de tudo que você pensar aí nessa vida, eu já fiz, e pra nós era uma causa ganha, devido a situação que eles tinham entregado isso aqui pra gente, quando eles me entregaram isso aqui, gente, na vistoria as portas nem fechavam, entendeu? Pra vocês verem, eu mandei eles arrumarem isso aqui, várias coisas, gente, várias coisas aconteceram, viu, gente, durante esse processo, tá? E aí, quando eu cheguei aqui, né, não tinha nada, eu dormia de noite aqui, né, gente, no escuro, e pensando como que eu ia fazer, pra eu fazer os muros aqui dessa casa, pra eu colocar portão ali na frente, que essa casa não veio com portão, não veio com nada, 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 esse perrengue todo aí, tem vídeo no canal, viu, pra casa vir sem nada, 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 e eu sou uma pessoa assim como vocês estão vendo que eu sou, essa dificuldade me persegue, já tem anos já, então, eu precisei de pensar muito, cada passo que eu fiz aqui nessa casa, viu, gente, e depois do, de já ter mudado pra cá, e eu pensava, olha, olha como a gente é ingênua, lembra que eu falei pra vocês, que eu não tinha mais esse sentimento, de estar em casa, sabe, e aí, e eu pensava que quando eu mudasse pra cá, né, mesmo aqui sem energia e sem água, tinha uma mangueira ali do povo da obra, que o povo ainda tava em obra, a gente ficava pegando a mangueira e enchendo aqui as caixas, as caixas de água, porque eu não tinha água, não tinha energia, eu dormi aqui no escuro pensando como que eu ia fazer, gente, pra eu conseguir fazer as coisas aqui nessa casa, é a mesma situação que eu vivo hoje, entendeu, pensando como que eu vou fazer agora com esse processo, com esse financiamento de 30 anos, entendeu, gente, e mesmo depois de tudo isso, de todo esse sufoco, aí eu consegui fazer os muros, aí eu consegui colocar um portão ali na frente, fiz um muro ali do fundo, porque aqui ainda tem um problema grave com água, viu, gente, porque é uma descida, pra água não tem barreira, gente, a água desce com tudo, viu, e aí atualmente vocês viram que deu problema ali no fundo, porque eles aterraram ali, destruíram meus muros, né, com rachaduras, e agora tem que mandar arrumar os muros, já fiz orçamento pra mandar arrumar os muros, porque já chega já, já tem um ano já que isso aconteceu, que rachou os muros, até hoje eles não se mexeram pra arrumar os muros, não vou ficar esperando um muro cair, entendeu, ficou caro? Ficou, né, 1.200 reais, só o pedreiro, sem os materiais, vou dar um jeito nisso? Vou, porque eu tenho fé, e eu tenho esperança que eu vou conseguir, e eu tô aqui nessa vida pra lutar, como eu tenho lutado até hoje, entendeu, gente? Lutado por tudo que eu quero, pelas coisas que eu quero, mas principalmente, eu queria conscientizar vocês, que alguns de vocês pensam, que porque eu tenho uma casa financiada, e está tudo bem, sendo que eu tô acabando de falar pra vocês, que não é bem assim, que não está tudo bem, que tenham um monte de problema, e que muito além disso, eu preciso não deixar perder essa casa, porque isso aqui envolve toda a minha história, envolve toda a minha trajetória, envolve toda a minha vida, entendeu, entendeu, gente? Então, não é assim, tá tudo bem, você tem uma casa, e tá tudo bem, e eu tenho vontade de ter outras coisas, né, gente? De fazer outras coisas também, que jeito que faz? Tendo que fazer tudo aqui nessa casa novamente, fiz um monte de coisa aqui, assim que eu cheguei, depois que eu cheguei também, e já tem mais um monte de coisa aqui pra arrumar, e aí é onde eu consigo até entender, gente, aquelas pessoas que falam assim, que casa dá gasto, né? Que é melhor você investir o dinheiro do que comprar a casa, eu que o diga, viu, gente? Porque o tanto de problemas que tem aqui nessa casa, se tivesse investido o dinheiro, e vivido de aluguel, era melhor. Por isso que essas pessoas falam isso hoje em dia, e tem fundamento que essas pessoas fazem, falam, tá? Mas já são ricos, mas pra quem tá numa situação assim, de penúria, como eu estou, né? De absurda sozinha, de não ter ninguém por você, então você tem que honrar a sua casa, honrar o seu financiamento, pagar isso, e é isso que é importante pra mim, né? No caso, ainda comecei aqui o vídeo falando que teve uma de vocês que até questionou que 2020 era a minha festa, que não teve, não teve, gente, por conta da pandemia, tive um grande prejuízo com isso, né? E aí, 2021, foi a minha adoção frustrada, onde a adoção foi negada pra mim, mas que se a gente pensar, até foi graças a Deus, graças a Deus, né? Devido à situação que eu fiquei nesse 2022, né, gente? Não queria ter uma criança passando por tudo que eu passei durante esse ano, se eu não quero nem isso pra mim, nem pra vocês que me odeiam, imagina se eu vou querer isso pra uma criança, né? E aí, depois, 2022, passei o ano inteira enrolada com autoescola, e 2023, será o quê? Pra 2023, eu quero descansar a minha cabeça, eu quero ficar em paz, viu? Eu quero pagar esse financiamento aqui dessa casa, eu quero estar mais focada em mim, ficar calma, porque esse ano eu pensei que eu também não fosse aguentar, devido a tudo isso que aconteceu comigo, gente, e fulano me ligando pra me cobrar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, foi tão absurdo que aconteceu comigo esse ano, que até o cartão de crédito, que meu limite já era pouco, ainda reduziu meu limite, gente, que já era pouco meu limite, gente, enfim, eu tive um ano assim que eu não quero nem lembrar, entendeu? O que fica disso tudo é o aprendizado, né, gente, que apesar de ter sido tão ruim, apesar de eu ter passado por tudo isso que eu passei, pelo menos, eu tenho que começar a colocar o meu financiamento em primeiro lugar, viu, gente? Pra falar sobre isso pra vocês, eu queria falar que eu comecei a anotar também os meus gastos, porque eu quero saber também pra onde que o meu dinheiro tá indo, esse ano de 2022 eu comecei a também não receber aqui do YouTube como eu estava recebendo, nem o valor mínimo, então eu fiquei também sem essa renda aqui do YouTube, então, se isso tudo aconteceu comigo já, eu tenho que ter aprendido alguma coisa com isso pra não cometer esses mesmos erros novamente, mas se eu conseguir sobreviver a tudo isso, significa que eu tenho, eu tenho expectativa, que eu tenho esperança de passar por muitas outras coisas, porque essa barreira por mim já foi vencida, entendeu? Um dia, eu ainda vou falar pra vocês que graças a Deus, eu consegui quitar o meu financiamento, porque isso começou a entrar como regra número um, pagar o seu financiamento, quitar o seu financiamento, depois as outras coisas, porque, né gente, além disso tudo tá acontecendo comigo, eu ainda vi exemplos, né, até de gente que deu lance em casa, financiada pela caixa, que foi pra leilão e que morava família lá com criança e que teve muita dificuldade até em tirar criança, imagina eu, que sou eu e meu cachorro só, é assim, viu gente, e aí, o é assim deles, envolveu muitos anos, meu, que eu fiquei dedicada a isso, dedicada e presa a esse financiamento, porque a palavra é essa mesmo, é presa, você fica presa ali em 30 anos, onde você é a sua principal responsável por você, onde você tem que honrar o seu financiamento, que é o seu bem maior e você não tem ninguém por você, então você tem que se conscientizar e pagar o seu financiamento, entendeu? Cada um acha o que quiser, cada um sabe das suas próprias dificuldades, cada um deve a vida que quiser, mas cada um tem que arcar ali com as consequências das suas decisões que foram tomadas por vocês próprios, entendeu? Então é isso, gente, tenho a casa, tenho, financiada, no momento ainda não é minha, lá no final eu falo que é minha, hoje não, hoje a casa é da caixa e é praticamente como eu pagasse um aluguel para a caixa, hoje não tem dono não a casa, como assim, ficar me cobrando? Não, mas tem a caixa que já faz esse papel e faz muito bem de ficar te ligando 20 vezes por dia para te cobrar uma coisa ali de um mês ou outro que você está mais descontrolada ou o ano, como eu passei o ano descontrolada, entendeu, gente? Então é isso, então, tirem um pouco da cabeça de vocês, gente, que é só você ter uma casa financiada e que está tudo bem, que seus problemas acabou, porque não é nada disso, seus problemas estão só começando, viu, e durante 30 anos você tem uma grande responsabilidade, que é pagar o seu financiamento, e se você sozinho for sozinho como eu, isso vai exigir muito mais de você do que qualquer uma outra pessoa, se bem que vai exigir igual de todo mundo, porque se você não pagar a caixa vem e toma a casa de você, isso não é conversinha dos outros não, acontece, a caixa toma mesmo a casa das pessoas que não pagam os seus financiamentos, entendeu? Isso aqui é um financiamento particular, não é do governo, viu, eu tive um subsídio do governo para inteirar o valor da casa, mas essa casa aqui é de financiamento particular, esse financiamento aí particular que eu até processei, a construtora que me entregou essa casa por causa dos problemas que eu tinha logo no início, viu, gente? Então é isso, essa é a minha visão dos fatos, tem dia atualmente que tudo isso que eu já passei volta na minha cabeça, me dá insônia, não consigo dormir, é uma grande responsabilidade, mas no final disso tudo, no final dessa história, gente, você pode voltar aqui que eu vou ter quitado essa casa, né? Mesmo com todo mundo aí da internet me criticando, falando que eu sou isso, falando que eu sou aquilo outro, no final, você pode vir aqui que essa casa vai estar quitada em nome de Jesus, aí eu vou poder fazer da minha vida o que eu quiser, entendeu? Mas antes disso, a prioridade é quitar a minha casa, viu, gente? O meu financiamento, ok? Então é isso, deixem o like pra mim no vídeo, gente, se inscreve no canal, obrigada pela paciência, pela ajuda de vocês, por vocês estarem aqui sempre, tá bom? Vou ir tentando amortizar as parcelas logo que meu financiamento estiver em dia, tá bom? Pra tentar ir diminuindo aqui os anos que eu tenho pra pagar, entendeu, gente? Porque senão, né, vai ser 30 anos mesmo, mas vai ser muito menos do que isso, em nome do Senhor Jesus, eu vou conseguir pagar essa casa aqui bem antes, eu tenho fé e eu acredito, eu tenho muita esperança e eu sou uma pessoa que persevera muito, como vocês podem ver que eu tô aqui até hoje. Um beijão, fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo. Tchau! Tava quase esquecendo de falar uma coisa, mas aí eu lembrei que eu ainda não tinha editado o vídeo, aí eu vim aqui falar pra vocês mais um detalhezinho aí, viu, gente? Que eu só fui aprender depois, viu? Você passa no seu financiamento, tipo, é uns 30 anos, né? O meu financiamento. Então, o meu é o mesmo valor do começo ao final. E aí, vou falar pra vocês, no início, não abate muito do valor total do seu imóvel, não, viu, gente? Só depois de 10 anos, 10 anos, que aí você vai ver que o valor tá diminuindo. Nesses primeiros 10 anos do seu financiamento, você paga é os juros. Esses juros aí, do dinheiro que o banco emprestou pra você pagar a sua casa, então você deve para o banco, entendeu? e aí tem opções de você ir quitando o seu financiamento com as taxas de amortização que você só vai conseguir se você tá com seu financiamento em dia, porque mesmo meu não dando em dia, eu já tentei também e não deu certo. Então, só se você tiver em dia, entendeu? E aí, é até melhor pra você, você ir quitando o seu financiamento, né? Você ir amortizando as parcelas, né? Pra você não ficar aí 30 anos pagando esse seu financiamento, entendeu? Mas, né, gente? E outra dica também que eu queria dar aqui pra vocês, viu? Se você tiver a opção de juntar o seu dinheiro e dar entrada num lote pra depois você construir a casa do seu jeito, no seu tempo, é melhor e você vai até economizar, viu, gente? Porque se for um financiamento como esse meu aqui, o valor aqui da casa, eu vou pagar umas duas casas se eu ficar pagando 30 anos, entendeu? por questões do tanto de juros que eles colocaram, viu, gente? Um absurdo. É uma casinha pequenininha. O terreno é grande, mas a casinha é pequenininha. Se você fosse pagar o valor que eu vou pagar aqui nessa casa, você compraria uma casa bem melhor à vista, viu, gente? Mas, infelizmente, a prazo, assim, na situação que eu estou, é essa, né? Mas é juros, é dívida de juros, você vai pagar uma coisa duas, três vezes a mais. Se você tiver a oportunidade, dê um lance aí e depois você paga o mínimo, tá? Mas, infelizmente, em 30 anos, 30 anos é muita coisa, não são 30 dias, entendeu? Então, fica a dica, viu, gente? Se você puder comprar à vista, compra à vista melhor do que financiar, tá? E dos 30 anos, você passa 10 anos praticamente só pagando juros, vai abatendo mais os juros do que o valor da casa propriamente dito, entendeu? Então, é isso. Agora sim, tchau! Tchau!